Música Hoje desencadeamos a parte executiva da nossa intitulada Operação Estação com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e a prisão preventiva também de integrantes de uma quadrilha, o qual nós estávamos há cerca de três meses investigando um trabalho árduo que gerou horas e horas aí, inclusive fora do horário de expediente do pessoal da investigação e com o apoio inestimável da nossa Brigada Militar e já aproveito o ensejo aí antes de falar propriamente da operação e com os números até para salientar também que a operação está em pleno desenvolvimento inclusive duas equipes agora estão indo para uma outra cidade aqui da região do Vale do Caí com o objetivo de cumprir mais mandados de busca e apreensão Então, inicialmente passar a palavra aí para o meu amigo e colega aí, o capitão Pereira Martins enfim, para que ele fale alguma coisa e depois eu possa entrar assim com maiores detalhes na parte investigativa Essa operação, intitulada como Operação Estação, reforça a importância da nossa integração policial dos órgãos de segurança pública, especialmente o Brigada Militar e a Polícia Civil no Vale do Caí, especialmente aqui na região de Montenegro mais uma operação que nós conseguimos fazer um trabalho integrado desde o trabalho da inteligência policial envolvendo as duas instituições e culminando aí com o emprego do efetivo de operações especiais, da inteligência, do patrulhamento motorizado do policiamento ostensivo nessa operação, conjuntamente com a inteligência policial, com a parte de inteligência e dos policiais de serviço nós conseguimos aí, mais de uma vez, retirar pessoas que estão ligadas às organizações criminosas especialmente vinculadas ao narcotráfico, ao tráfico de drogas e outros delitos aqui na região e o sucesso é extremamente importante aí e a comunidade da nossa região, a comunidade de Montenegro eu tenho certeza que está cada vez mais tranquila com essa integração policial e esses resultados dessa operação hoje então, dando cumprimento a esses mandatos nós conseguimos materializar aquilo que estávamos investigando no bojo do inquérito policial instaurado conseguimos aprender uma quantidade boa e expressiva de entorpecentes cocaína aqui, como os senhores podem verificar e de se salientar, né a pureza dessa droga nós também, nos locais, conseguimos aprender bicarbonato de sódio que mostra que isso servia para o aumento do peso dessa droga e na distribuição aí na nossa comunidade de Montenegro quantidade também de dinheiro que demonstra a movimentação financeira deles e com isso, retirando esse dinheiro e veículos nós aprendemos dois veículos e uma motocicleta isso aí serve para descapitalizar esse pessoal aí e enfim, esses bens aí com certeza nós iremos representar para que eles sejam empregados na atividade policial importante destacar das seis prisões inicialmente previstas nós cumprimos cinco então o êxito foi bastante grande temos algumas prisões em flagrante que serão realizadas ao longo do dia por porte de arma raspada pela droga em si e pelo tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas então, nesse momento é o que a gente pode falar aí foi uma operação extremamente exitosa porque ela vai trazer provas mais uma vez eu falo a respeito disso provas para o nosso inquérito e a tendência é que essas pessoas aí permaneçam aí um longo tempo encarceradas e aí A CIDADE NO BRASIL